O certificado de competência, o STCW, é válido em qualquer país? Você vem do Panamá para o Brasil, você vem da Europa, de algum país de lá para o Brasil, ou você vai para outro país. Ele é válido em qualquer país? Pessoal, isso depende, tá? E nesse vídeo aqui, você vai saber quais são os trâmites que tem e os passos que você tem que dar para conseguir com que ele seja endossado ou reconhecido. Você está no Universo Marítimo, um canal multidisciplinar, aqui é o seu amigo comandante Roberto Andrade, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Já te escreve, compartilha, faz comentário e qualquer dúvida, eu deixo o meu zap bem no final do vídeo. Eu vou deixar o meu zap, qualquer dúvida, você pode entrar no zap e perguntar para o seu amigo aqui. Então, vamos lá. Esse aí que você está vendo, antes de mais nada, é um certificado de competência aqui do Brasil. Antes disso, eu quero apresentar o meu super combo. Se é a primeira vez que você está vendo, ainda está válido para nós aqui, ó. R$ 469,00, você paga de 12 parcelas no cartão. Está vendo esse curso de inglês técnico marítimo? Pessoal da EFUM, principalmente quem está estudando para prático, tem tudo o que você precisa aí. Você não vai precisar prospectar. O curso de navegação geral é um curso que eu posso te garantir que você está estudando navegação em qualquer departamento no Brasil para fazer praticagem, pode começar por ele. E você ainda tem dois e-books que têm 297 frases de todas as operações que você quer, que um prático vai ter que falar, vai ter que escutar, vai ter que responder, enfim. 12 parcelas. E um detalhe, eu não gosto de assinatura. Os meus produtos, eles são vitalícios. Você vai comprar isso aqui para o resto da tua vida. Quando você olhar na descrição do meu vídeo, você vai ver todos os links que você precisa. Se você tiver dúvida e quiser obter algum desses produtos, você entra no meu zap e fala comigo. Vamos lá, então. Esse é o certificado que tem de competência aqui no Brasil. Você está vendo aí, República Federativa do Brasil, certificado de competência. Eu tomei a liberdade de cobrir a foto do nosso colega de trabalho, assim como o nome dele. Então, é esse aqui, ó. É esse. Ele vem falando quais são as regras, enfim. Tá? Então, é um desse daqui. Que você vai receber como oficial para começar logo. Tem os outros de competência também. Olha aí. Para todos os estrangeiros ou brasileiros e certificados por outras, ou certificados por outras autoridades marítimas, é necessário obter o endosso ou então o reconhecimento da autoridade marítima brasileira. Eu tive um praticante que ele veio da escola do Panamá e quando chegou aqui, foi no rebocador, foi no offshore. Como é o teu nome? Ele falou Ricardo. Tá, comandante? Eu nem entrei em detalhes. Então, ele deve ter conseguido um endosso ou um reconhecimento pela autoridade marítima brasileira. E para não perder tempo, a gente vai logo aqui, ó. Aqui eu coloquei diretoria de portos e costas e a MB, que é a Autoridade Marítima Brasileira, que é representada pelo excelentíssimo senhor comandante da marinha. E vamos lá. Qual é a documentação exigida para você fazer um reconhecimento ou endosso do seu certificado? Eu quero crer que quando você é brasileiro, que você vai para outros países, porque eu já tenho colegas e nunca até nem perguntei sobre isso. Eles vão chegar lá e reconhecer. Comandante vem, como é que tem um estrangeiro que ele está viajando no Brasil? A própria empresa de navegação que me falaram, tem empresas que quando pega ali, vai para adiantar. Eu quero esse comandante na minha frota. Ele dá um jeito de ajudar, digamos assim, os canais, pagar as taxas e tudo para reconhecer, ter uma licença para ele trabalhar no Brasil. Mas o que interessa aqui é a documentação. Olha o que é exigido. Eu coloquei logo tudo de uma vez para não perder tempo. Eu coloquei o destaque em amarelo aqui para ficar mais rápido. Precisa do requerimento do interessado. O certificado a ser endossado ou reconhecido, você vai pegar o requerimento aonde? Nas capitanias, delegacias ou agências. Eu quero um requerimento para eu reconhecer ou endossar o meu certificado de estrangeiro. Você vai levar o certificado em mãos, logicamente. Você vai levar um histórico escolar mostrando as disciplinas cursadas e a carga horária para você se formar naquilo. Você vai precisar de um comprovante de realização ou correspondente do estágio embarcado que é previsto na convenção STCW. Você tem que provar que além do certificado, você fez o curso e você prestou o seu estágio de praticagem. Apresentar uma carteira de identidade de estrangeiros pedida pelo Departamento de Polícia Federal. A carteira de trabalho e previdência social. Isso é para o pessoal que vem do Brasil. Vem para o Brasil. Comprovante de inscrição do CPF. Atestado médico ocupacional. Ele é muito rígido porque tem que indicar explicitamente que você atende todos os padrões da aptidão médica. Duas fotografias tamanho 5% é aquela no tamanho que a gente coloca em passaportes, salvo engano. A GRU, que é a guia de recolhimento da União. Eu acho que deve estar atualmente no máximo 10 reais. Até você pagava no Banco do Brasil, você pode pagar por Pix, enfim. E o teu comprovante de residência. Exigido, expedido há no máximo 90 dias. Então, essa é a documentação. Você veio de Portugal. Então, se você não conseguir de outra maneira, uma empresa brasileira me contratou. Quando você vai apresentar, ela logicamente deve ter os canais que ela vai tramitar para permitir que você seja engajada na tripulação dela, no navio. Está ok? Vou ficando por aqui. Aqui eu tenho meus endereços aí, Instagram e YouTube e-mail. Eu tenho aqui esse meu telefone, mas mande zap, não telefone. Não telefone, mande o zap, explique o que é. E eu falo do concurso da praticagem. Tem gente que diz que vai haver praticagem esse ano. Eu nunca escuto nada. Eu escuto o que colaboradores meus falam, gente que está estudando para praticagem. E se você pensa em estudar para praticagem, você está estudando, entra em contato comigo nesse zap. Sabe por quê? Porque eu tenho tudo o que você precisa que está no edital de uma prova da praticagem. Tudo. Tem muitos cursos no Brasil na internet, tem. Pode ter certeza que eu tenho o material todo que você precisa. Que existe uma susceptibilidade de tirarem a prova daquilo. Isso é lógico. Não estou dizendo que vão tirar. Mas com certeza, tendo esse material, você não vai precisar ficar prospectando diaturnamente para conseguir cada assunto. E muitas vezes você pega assunto que ele não é inerente a essa área. Ou é, mas não faz parte. Você vai perder tempo. Vou ficando por aqui. O céu é o limite. Obrigado pela atenção. Se inscreva. Não te esquece da propaganda do combo que eu coloquei lá. O curso de navegação e o meu programa de inglês técnico marítimo tem tudo a ver para você. Com certeza absoluta. Já vendemos muitos. E todo o pessoal, a minha clientela, com certeza absoluta, está muito feliz com o que eles viram lá. Reclamação até hoje eu não tive. Obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau.